Inicialmente ouvindo o presidente da AMM, prefeito de Moema, Gilvan Lacerda. Senhoras e senhores, dando sequência aqui ao nosso painel, nós estamos recebendo agora aqui o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, pré-candidato à presidência da República, nessa mesma ordem que foram feitas os outros candidatos. Então ele terá 5 minutos para as considerações iniciais, para se apresentar, 3 minutos para responder cada uma das perguntas e depois 5 minutos para as considerações finais. Lembrando que essas regras foram previamente passadas para os coordenadores de campanha de todos os candidatos, inclusive com as perguntas que serão feitas. Muito bem-vindo, governador Geraldo Alckmin, uma alegria receber o senhor aqui, para a gente poder conhecer suas propostas para os municípios e fazer esse compromisso para a causa municipalista. Com o senhor. Muito boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar o nosso Gilvan Lacerda, prefeito de Moema e presidente da Associação Mineira de Municípios. Saudar o nosso vice-governador, Toninho Andrade, nosso senador Antônio Anastasia. Cumprimentar aqui todos os deputados federais, estaduais, as mulheres aqui presentes, saudando a prefeita Ilse Alves de Vespasiano, a vereadora Dóris do município de Delfinópolis, o Carlos Cruz, que preside a Associação Paulista de Municípios e nos alegra aqui com sua presença. Eu queria agradecer o convite, Gilvan, dizer da alegria de estar com vocês. Eu fui prefeito da minha cidade natal, Pindamonhangá. Fui prefeito na década de 70. Era muito mais fácil, porque o Brasil naquela época crescia, no começo da década de 70, 11% ao ano, Gilvan. Então era um momento muito mais... Você tinha mais recurso naquela época para poder trabalhar. Quero dizer a vocês do nosso compromisso com os municípios brasileiros. Em São Paulo tem 645 municípios. Visitei um a um, pessoalmente, desde Borá, que é o menor município em população, até a nossa capital. A posse da APM, da Associação Paulista de Municípios, foi no Palácio dos Bandeirantes, na sede do governo do Estado. Então acredito no municipalismo, defendo o municipalismo e vamos fazer justiça ao Estado de Minas Gerais. Um Estado que é uma síntese do nosso país, uma síntese do Brasil. Primeira tarefa, fazer a economia recuperar. Não tem solução sem crescimento econômico. O Brasil precisa voltar a crescer, crescer forte. Para isso, precisa ter uma agenda de competitividade. Porque o Brasil ficou um país caro. Se a gente pegar um automóvel no Brasil, é duas vezes e meia nos Estados Unidos. Se pegar um minuto do celular, é sete vezes nos Estados Unidos. Uma agenda de competitividade para ter confiança, investimento e a gente voltar a crescer. Educação. Nós vamos investir na educação básica, que é aquela que mais eleva a produtividade, especialmente no ensino infantil e no ensino fundamental. Então, todo o apoio fiz em São Paulo, embora não seja a tarefa do governo, o programa Creche Escola. Nós fizemos mais de 400 creches escolas. Criança de zero a cinco anos de idade. A creche e a EMEI, a pré-escola. Saúde, até como médico, é meu dever melhorar a saúde da nossa população. Especialmente o atendimento primário, aquele primeiro atendimento que é o mais essencial e que pode melhorar a resolutividade. Como também nos prepararmos para o envelhecimento da população com uma estrutura melhor e para o tratamento e diagnóstico do câncer. E o jovem, dando a mão ao jovem para tirá-lo da dependência química, pretendo levar um programa de saúde pública chamado Recomeço para Todo o Nosso País. Saneamento básico. Aqui tem a Copasa, mas muitos municípios têm serviço próprio de saneamento básico. Nós vamos tirar o PIS e o COFINS, tirar das empresas de saneamento. Isso dá mais de quase 4 bilhões de reais. Tudo isso para ser reinvestido nos municípios, levando mais água e mais esgoto. Então é um compromisso nosso retirar a carga tributária federal, que não deveria existir, sobre água e esgoto e transformar isso em investimento nos municípios. E a revitalização do Rio São Francisco, que é o Rio da integração nacional, com desassoreamento, limpeza, recomposição de marcas ciliares, de matas ciliares. Enfim, um compromisso com os municípios brasileiros e os municípios mineiros. Pré-candidato, vamos então às nossas duas perguntas deste painel. Vamos à primeira pergunta. O Pacto Federativo define como a receita dos tributos arrecadados será distribuída entre os entes da federação, sendo que a lógica desse sistema seria que os estados e municípios mais pobres recebessem a maior parte da arrecadação. No entanto, a repartição do valor final de todos os tributos arrecadados é de 58% para o governo federal, 24% para os estados e apenas 18% para os municípios. Qual é a sua proposta para corrigir essa distorção? Equalizando melhor a repartição, melhorando a arrecadação dos municípios sem os prejudicar. Olha, a grande discussão do Pacto Federativo. Todo mundo está sem dinheiro, os municípios sem dinheiro, os estados sem dinheiro e o governo federal vai o ano que vem para o sexto ano de déficit primário. Por quê? Porque quando o PIB cai 3,5%, a arrecadação cai 5%, cai 6%. Você perde pela retração da atividade econômica e perde pela inadimplência. A primeira tarefa é o Brasil voltar a crescer. E para ter crescimento, precisa ter investimento. Não tem crescimento sem investimento. Investimento é confiança. Então, eu pretendo fazer, em janeiro, já encaminhar ao Congresso, quatro reformas. A reforma política, para a gente melhorar o ambiente institucional, com voto distrital ou distrital misto. Reforma tributária, para a gente simplificar o modelo tributário e descentralizar recursos e competência. Eu quero trazer, Gilvan, os municípios, como nossos parceiros também, na segurança. Seja na segurança primária, na prevenção primária, aquele bairro mais problemático, você ter ações de esporte, cultura, educação. Seja por delegação no policiamento preventivo, aumentando a delegação para os municípios. Ação de polícia, ação no território. Nós vamos colocar recurso. Nós não podemos achar que é normal serem assassinados no Brasil 62 mil pessoas. São os jovens e os mais pobres que estão morrendo. Nós tínhamos, em São Paulo, 13 mil homicídios por ano. Reduzimos para 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O ano passado foi 3.503. E um grande trabalho de fronteira para segurar tráfico de droga, tráfico de armas e contrabando. Todo o apoio ao pacto federativo. Nós temos que rever competências e recursos. Mas, insisto, o Brasil precisa voltar a crescer. Porque, à medida que ele volta a crescer, é emprego, é renda, é oportunidade e você melhora a arrecadação. Reforma tributária, reforma da previdência, reforma política, reforma do Estado e descentralização. Modelo centralizado em Brasília funciona em país pequeno, país continental descentralizado. Vamos, então, à segunda pergunta. Foram criadas, após a Constituição de 88, várias contribuições que não são compartilhadas com os municípios. Qual a sua posição dentro de uma reforma tributária para colocar os municípios com participação nessas contribuições? Olha, na realidade, esse modelo que nós temos, ele é um dos entraves ao crescimento da economia. Essas duas contribuições, PIS e COFINS, não deveriam existir. Aliás, ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS, no mundo inteiro, é um tributo, é o IVA, é imposto de valor agregado. Nós temos que fazer uma reforma tributária para simplificar o modelo tributário, cujo custo no Brasil é absurdo. Um dia desse eu fui a Angra dos Reis, na usina nuclear lá de Angra dos Reis, e vi lá uma mansão maravilhosa. Aí perguntei, quem é o banqueiro feliz? Falei, não, não é banqueiro, é advogado tributarista. É um emaranhado tributário absurdo. Então, a nossa reforma tributária é simplificar o modelo tributário, cinco tributos, um IVA e, principalmente, ir para o destino. Porque o modelo é muito injusto. Você tem alguns municípios bem e você tem uma grande parte dos municípios com grande dificuldade. E ser parceiro dos municípios. Nós passamos mais de seis bilhões como governador na ponta, fazendo convênio com os municípios. Turismo, criamos os municípios turísticos, municípios de interesse turístico, descentralizar os recursos. E no caso dos tributos, essa é uma das principais reformas. A reforma tributária, para simplificar, trazer investimento para o Brasil é um bom momento da economia mundial. O mundo deve crescer esse ano quase 4% do PIB, 3,8%. Sobra dinheiro no mundo, tem grande liquidez. Nós precisamos trazer investimento. Que vai ser investimento que vai retomar a atividade econômica e, com isso, ter emprego, renda e oportunidade para a nossa população. E isso é um grande parceiro de Minas Gerais. As rodovias que precisam ser recuperadas, o Rio São Francisco, que é importante, a mobilidade metropolitana, a educação básica de qualidade, a segurança, governar é escolher, é melhorar a vida da nossa população. Diz que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX dos países, o século XXI é das cidades. Esse é o governo mais importante. Ouviremos, neste momento, as considerações finais do pré-candidato em cinco minutos. Olha, reiterar o meu agradecimento, Gilvan, à AMM, Associação Mineira de Municípios, dizer que eu não sou filho nem da fortuna pessoal e nem da dinastia política. Eu sou fruto do povo, fui vereador na minha cidade natal, ainda bastante jovem, prefeito da minha cidade natal, amassando o barro, junto com o povo. Veio do interior, onde a gente aprende que é olhando nos olhos, falando a verdade, e que é pelo trabalho que as coisas melhoram. Nós vamos trabalhar muito e trabalhar juntos com vocês. Se os municípios brasileiros forem fortes, o Estado vai ser forte e o Brasil vai ser forte. E o governo local, ele enxerga os problemas do povo, porque convive com ele, prioriza melhor, porque está junto da população. O Brasil da década de 30, a década de 80, foi o país que mais cresceu no mundo. Durante 50 anos, o Brasil cresceu mais de 5%. Nós éramos um país pobre, passamos a ser um país de renda média, de renda média. Melhorou, caiu a mortalidade infantil, melhorou a expectativa de vida média, a inflação de 3 mil por cento virou 3, só que estagnou nesse caminho de renda média. Nós precisamos dar um outro salto, voltar a crescer 4, 5% durante um longo tempo. Então, chamei os melhores economistas, Perso Arida, de Mar Baixa, Zé Roberto Mendonça de Barros, os pais do Plano Real, o que nós precisamos fazer para o Brasil crescer 4, 5%, o jovem tem emprego, o trabalhador, a trabalhadora ter oportunidade. Uma agenda de competitividade. Crescer 50 pontos no PISA, que é a educação básica, leitura, interpretação de texto, matemática e ciências. Cresceu 50 pontos no PISA, um ponto no PIB. Abertura comercial. Nós só temos 3% da economia do mundo. Tem 97% para a gente poder avançar. Comércio exterior é fundamental. Todos os países que melhoraram de renda tiveram no comércio exterior um papel fundamental. Infraestrutura e logística. Um canteiro de obras. Nós, rodovias, ferrovias, hidrovias, metrô, trem, aeroportos, água, esgoto, construção civil, gera muito emprego para a gente poder avançar e poder fazer o Brasil crescer. Redução do spread bancário. O crédito no Brasil está apertado e muito caro. Falta competitividade. Trazer mais bancos. O Brasil tem seis bancos grandes. Estados Unidos tem 2 mil bancos. Crédito para os municípios. Nós precisamos alavancar investimento para poder avançar uma agenda de competitividade. Quero, ao encerrar e agradecer, dizer duas palavras. A primeira, como dizia o Papa Paulo VI, o desenvolvimento é o novo nome da paz. Nós não vamos ter uma paz verdadeira se nós não tivermos oportunidade para as pessoas, emprego, renda, as pessoas realizarem a sua vocação de ser feliz trabalhando para o seu próximo. E a segunda, o compromisso com os municípios brasileiros e, em especial, de Minas Gerais, que tem 853 municípios. E não existe município pequeno. Todo município é grande. Desde a Serra da Saudade, que é o menor município mineiro, ou Santa Cruz de Minas, que é o menor em extensão territorial, até as grandes metrópoles. Contem conosco. Nós vamos sofrer junto. Nós vamos trabalhar junto e nós vamos vencer junto. Viva os municípios brasileiros! Obrigado.